Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Dê simpatia super simples e poderosa. Sorte! Se você estiver sentindo falta dessa energia tão necessária à vida, faça este banho especial para ajudar no trabalho e também no amor. Separe erva de bicho, folha da fortuna, arruda macho, arruda fêmea, levante, quebra tudo, guiné e espada de São Jorge. Coloque todas as ervas para ferver em 3 litros de água, abafe por 3 minutos e coe. Assim que esfriar, despeje algumas gotas da colônia de sua preferência e tome o banho em uma terça-feira à noite, durante a fase da lua crescente. Para trazer felicidade. Adquira uma vela amarela e um maço de rosas da mesma cor. Acenda a vela e ofereça as rosas amarelas para o chum, pedindo para que lhe traga felicidade e amor. Purificação. Se você quiser mandar as energias negativas para bem longe, faça este banho em uma quinta-feira de lua crescente, de preferência, à noite. Junte as seguintes ervas, alecrim do campo, palma de Santa Rita, rosas vermelhas, espada de São Jorge, louros verdes e erva de Santa Bárbara. Coloque todas para ferver em 3 litros de água e, depois, coe-o preparado. Separe as ervas e coloque-as ao sol. Após tomar um banho normal, despeje a mistura sobre seu corpo. Queime as ervas secas em um braseiro, juntamente com o incenso de benjuim ou mirra. Enquanto as ervas queimam, diga as seguintes palavras, fogo de Deus, fogo celestial, fogo sagrado, que toda impureza seja queimada e destruída em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Santa Divina Trindade. Queimei, destruí e reduzi ao nada todas as más influências, assim como todo o mal. Energias positivas Quando sentir que colocar um olho gordo em você, faça este banho para se livrar das energias negativas. Primeiro, junte as ervas, arruda, caatinga de mulata, guiné e alecrim e acrescente um pouco de sal grosso. Ferva tudo ligeiramente, coe e coloque num balde com 3 litros de água. Banhe-se do pescoço aos pés, mas antes tome um banho normal. Alívio de tensões Ou descarrego Em meio balde de água coloque sal grosso à medida e a palma de sua mão. Pegar uma vela de cheiro ou um incenso. Acenda no banheiro a vela ou o incenso. Apague a luz entre no chuveiro vá jogando a água com sal grosso em você. Pensando que tudo que é ruim, inveja, óleo gordo, está descendo tudo pelo ralo. Relaxe alguns minutos. Banho de atração Ferver em um litro de água Sete pétalas de rosa vermelha, símbolo da paixão Sete gotas de óleo essencial de sândalo, afrodisíaco Sete cravos da índia, afrodisíaco Sete pitadas de coentro, afrodisíaco Coar e jogar do pescoço para baixo após o banho Segurança total Na fase da lua nova, faça este banho de cheiro em uma terça-feira Junte ramos de manjericão, guiné, arruda, comigo ninguém pode e coloque tudo em uma panela com água fervendo Desligue o fogo e tampe a panela Coe e despeje a mistura do pescoço para baixo, rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria ao seu santo de devoção e ao seu anjo da guarda, pedindo muita proteção Inveja Junte alguns ramos de rosas brancas, arruda e ferva em 3 litros de água Deixe descansar e esquente de novo Depois, passe tudo por uma peneira fina Faça este banho em uma segunda-feira de lua minguante Relaxamento Durante uma segunda-feira de lua minguante, junte as seguintes ervas Sabugueiro, kitoco, cabo de tatu, piteira imperial, zanga, angélica, alumã e bril de estudante Coloque todas em 3 litros de água já fervida Deixe um pouco de molho, retire do fogo e depois coe Quando a água estiver morna, despeje o preparado do pescoço parta baixo Aproveite para preencher a cabeça com pensamentos positivos e relaxar todos os músculos tensos Tente esquecer os problemas e sentir corpo e a cabeça leves, como se você estivesse flutuando Ao sair do banho Não se enxugue com uma toalha Espere o corpo secar naturalmente Antes de sair para a rua, faça uma oração invocando seu anjo da guarda Para que ele acompanhe e auxilie você em todos os momentos Simpatia para curar cólicas menstruais Espete em um garfo um miolo de pão Torre-o no fogo e dê para a pessoa que está com cólicas comer Simpatias na descrição do vídeo Inscreva-se no canal e deixe o seu like E deixe-se no canal e deixe-se no canal